Alô, alô! Aqui é o Irineu Pug, CEO da Insidercom. Você sabia que a nossa empresa ajuda no planejamento estratégico e na análise dos impactos sobre a imagem? Pois é, promovemos mídia trainings com porta-vozes, fornecemos relatórios e clippings das repercussões e muito mais. Acesse www.insidercom.com.br e conheça nossas soluções. Sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o Insidercast. Lambejos! Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio de Insidercast. E hoje nós vamos falar sobre marketing de causa. Em uma pesquisa divulgada em novembro de 2018, em parceria entre Ipsos e ESPN, a Instituto Ayrton Senna e Casey, consultoria de marcas focada em interesse público, o estudo marketing relacionado à causa mostra que 77% dos brasileiros esperam que as empresas de hoje contribuam mais, na verdade muito mais, para a sociedade do que contribuíram no passado. Sabendo disso, nós levantamos alguns questionamentos aqui. Será que a necessidade da coerência, do planejamento e da iniciativa para as empresas que querem abraçar causas sem descolar do discurso da prática? E para falar sobre esse tema e outros assuntos, nós temos aqui o nosso convidado especial de hoje, que é o Luiz Dix. O Luiz é formado em administração de empresas, mestre em marketing, atua há mais de 20 anos como executivo de marketing e vendas em grandes empresas, como o Banco Itaú, Energi, YR, a atual VML, Aliança Seguros, Instituto Ayrton Senna e atualmente ele está na Liga Solidária. Luiz, seja muito bem-vindo ao InstaCast e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Cleiton, obrigado a você, obrigado a todos pelo convite. Vai ser um prazer, é um tema que eu adoro e que está crescendo muito e acho que todo mundo vai curtir bastante aí essas novidades que tem no mercado. Que legal. E como sempre, eu tenho aqui dois convidados especiais também. A primeira pessoa é a Bárbara Rodrigues. Oi, Bá, tudo bom? Oi, Cleiton. Oi, Luiz. Oi, Fá, tudo bem? E oi, claro, para os nossos Insiders. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Opa, Insiders. Opa, Bá. Opa, Cleiton. Prazer aqui bater esse papo com vocês hoje. Vai ser um tema super interessante para a gente falar aqui com a nossa audiência que está tanto no YouTube quanto nas plataformas de podcast. Se você está ouvindo, assiste lá no YouTube a gravação. Se você está assistindo, também confere lá os podcasts nas principais plataformas. Para a gente começar a conversa, a gente quer primeiro entender o conceito. Qual é o conceito de marketing de causa? Qual a diferença de uma comunicação de causa e uma campanha, Dix? Foi bom, Fabião. Excelente pergunta. Acho que o começo é esse mesmo. A primeira coisa que acho que a gente precisa entender e deixar muito alinhado é assim. O marketing tem a ver com uma única coisa, né? Ele sempre tem a ver com venda. Então, toda vez que você faz uma campanha de marketing ou uma ação de marketing, você está preocupado em vender mais de um determinado produto ou de você vender melhor de um determinado produto. O que é vender melhor? É você ter mais margem, ainda menos desconto, conceder menos prazo e assim por diante. Então, o que acontece é, o marketing tradicional, vamos chamar assim, ele é muito focado nos benefícios diretos daquele produto, daquele serviço, para o consumidor, para o usuário, tá? Então, se eu estou falando, eu vou comprar um aparelho de celular, o marketing tradicional vai falar quantos megapixels tem a campanha da frente, quantos megapixels tem a campanha de trás, qual é o processador, né? Qual é a velocidade, quanto tem de memória, ou seja, é tudo aquilo técnico, né? Que aquele produto ou aquele serviço vai disponibilizar para você. Quando você fala de marketing de causa, na verdade, você está atrelando a compra de um determinado produto ou serviço a um impacto direto em uma determinada causa. Então, eu vou dar alguns exemplos que todo mundo conhece, mas nunca ninguém parou para chamar de marketing de causa. É a campanha da Hering com o Instituto Brasileiro contra o Câncer. Então, vocês vão lembrar daquela camiseta, que é um alvo e tal. Isso é um marketing de causa. É a Hering vendendo um produto dela, usando uma causa que vai ser impactada com parte da venda desse produto, né? Outro super marketing de causa, MacDia Feliz. MacDia Feliz é, talvez, o maior case de marketing de causa que a gente tem no Brasil, né? E há anos, eles fizeram 30 anos, se eu não me engano, em 2019. Ou 2018, se eu não me engano. Um dos dois. Então, o que acontece? Você compra o Big Mac e a receita daquele Big Mac, excluindo imposto, etc, 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 é revertida para causas sociais. Até então, até 2018, ou até 2017, perdão, ela era voltada basicamente para a questão do câncer, né? Então, tinha a Graak, Tuca, o Hospital do Câncer de Barretos, né? Que é a Graak, Tuca, o Hospital do Coração, etc. E, a partir de 2018, o Instituto Ayrton Senna entrou ali, também, trazendo a causa da educação para dentro desse movimento. Então, o marketing de causa é isso. É você vender um produto, não só pela característica técnica, né? De benefício ao usuário, ao consumidor, mas também de um benefício para uma causa social, ambiental, enfim. Seja lá qual for a causa. Então, com isso, você mobiliza mais personagens da sociedade, né? Você não mobiliza simplesmente um vendedor, uma marca e um consumidor. Você mobiliza uma quarta perninha aqui, que também precisa, enfim, de recursos e que precisa daquele tipo de instrumento para arrecadar dinheiro e para poder continuar fazendo o seu trabalho social ou ecológico, ou seja lá qual for. Essa é a principal diferença que tem entre uma coisa e outra. Luiz, aproveitando que a gente está falando sobre conceitos e ações, eu queria saber como uma marca deve ou não entrar numa causa e fazer ou não o investimento social. Esse tipo de marketing também é acessível para quem é pequeno e médio empreendedor? Bárbara, essa pergunta, ela é tão importante, tão importante, porque o que acontece? Desde que as redes sociais surgiram e cresceram e tomaram a proporção que elas têm hoje, não tem como você fazer nada que por detrás não tenha um negócio chamado verdade. Se você fizer uma coisa sem verdade, em dois segundos você está descoberto. Com verdade você já vai ter haters te atacando, sem a verdade você está destruído. Então, alguns anos atrás, também vou citar um outro case, saiu até na revista Exame, na época, por exemplo, aquele sorvete de Leto. Então ele tinha toda uma história que contava que era o avô dele que fazia na Itália e que ele fez quando veio para o Brasil, ele fazia para os netos e não sei o que, não era verdade. Pouca a pouca coisa daquilo era verdade. Então, isso mancha muito a marca, isso destrói muito a marca. Então, eu acho que o primeiro passo que qualquer empresa precisa ter, e de qualquer tamanho, é ter verdade. E o que significa ter verdade? Não significa que você precisa escolher uma causa diretamente relacionada ao seu negócio. Um exemplo gigante que a gente tem é a Natura. A Natura, ela tem uma verdade dela de ter produtos sustentáveis, ecologicamente corretos, etc, 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 mas a grande causa do Instituto Natura é a educação. O Instituto Positivo é outro. Então, a Positivo é uma empresa de equipamentos eletrônicos, mas que também tem metodologias educacionais, etc, etc. E aí, eles foram para um caminho de trabalhar a educação, mas não é a educação pela educação, eles trabalham a educação através de um negócio chamado ADE, que são Arranjos para o Desenvolvimento e Educação. Então, eles articulam politicamente cidades pequenas para que essas cidades se juntem para melhorar a educação de todo mundo. Então, é assim, eu tenho 10 reais, você tem 10 reais, o Fábio tem 10 reais, o Cleiton tem 10 reais. Cada um com 10 reais não faz nada. 40 reais juntos já começam a brincar. Então, você pode escolher aquela causa que faça sentido para você, o que faça sentido para a sua marca. Então, se a gente voltar, por exemplo, no case da Allianz, a Allianz tinha duas grandes plataformas muito grandes de sustentabilidade. Ela tinha uma de educação, que até foi o que deu liga para a gente fazer a parceria com o Instituto Ayrton Senna depois, desculpa, num marketing de causa. Mas, por outro lado, ela tem ainda uma causa super importante para o setor segurador, que é a questão de mudanças climáticas. porque mudança climática, hoje, é uma das maiores causas de sinistro que você tem. Então, quando você tem uma chuva de granizo numa plantação que está segurada, dá um problema. Então, isso é um prejuízo para a seguradora. Então, a seguradora está investindo nesse tipo de coisa. Então, aqui, você tem uma que é diretamente relacionada ao negócio, que é a mudança climática, e outra que nem tanto, que é a questão educacional, etc. Então, acho que a primeira coisa é essa. A segunda questão é muito entender o quanto que você pode fazer por essa causa. E aí, por isso que eu falo que qualquer empresa, de qualquer tamanho, pode fazer. Pode ter um marketing de causa. Porque, às vezes, as pessoas também acham que dinheiro é a única moeda de troca, que dinheiro é a única coisa doável nessa história inteira. Entendeu? E não é. Então, por exemplo, você tem alternativas, onde, por exemplo, você pode pegar uma empresa e você vai fazer uma campanha de doação de salário dos funcionários. Então, você vai trabalhar o endomarketing, falando daquela causa como empresa, e falando, se você, meu colaborador, se você acredita nessa causa, doa você também para essa organização, para essa causa, para essa bandeira, seja lá o que for. Então, não necessariamente a empresa está desembolsando. Uma outra coisa que você pode doar é tempo. Então, você pode fazer trabalhos voluntários, você pode criar programas de voluntariado. E aí, de novo, independe do seu tamanho. E aí, você pode ir para um voluntariado técnico. Então, de repente, sei lá, eu sou arquiteto, eu vou destinar o meu tempo para desenvolver projetos de arquitetura, por exemplo, numa determinada organização. ou não. Eu sou arquiteto e eu quero lá contar história para a criança. Ou eu quero digitar a nota fiscal paulista para aquela organização. Então, as moedas de troca são muito variáveis. Mas eu volto sempre para o mesmo ponto. Sem ter verdade, você não consegue ter o propósito. O propósito é o que, de fato, justifica. mas você precisa da verdade. E o primeiro propósito de qualquer empresa é servir a sua comunidade. E a sua comunidade não é necessariamente o seu bairro, o seu quarteirão. A sua comunidade começa pelos seus colaboradores, começa pelos seus fornecedores, pelos seus clientes. Entendeu? Então, o que acontece? Qualquer empresa precisa ter como primeiro propósito ser justa em oferecer um produto decente, em oferecer um serviço decente que não vai te trazer malefícios, que não vai quebrar no meio do caminho, que vai cumprir a sua expectativa, que tem um preço compatível com o que ele vale, diferente do que ele custa, mas é o que ele vale. E assim por diante. Então, todo produto ou serviço tem que ser baseado numa necessidade. Então, a empresa, quando monta o seu produto ou o seu serviço, ela tem que criar uma solução com o propósito de suprir essa necessidade. Depois você pode ir para outras causas, mas a primeira causa é a sua entrega. Então, assim, e aí, quando você vai levantando outras bandeiras, primeiro você tem que olhar se a sua casa está ok, se o teu produto está bem, etc. Depois você vai levantando outras bandeiras. De novo, o que vai acontecer se você não tiver essa verdade, se o teu propósito estiver frágil, as redes vão te matar. Você foi falando, Luiz, eu estou lembrando de uma entrevista que a gente fez aqui no Insidercast também com a Thais Gusmão do Instituto O Boticário e ela foi também dando vários insights de várias coisas que o grupo O Boticário faz e que a grande sociedade, a grande mídia não tem dimensão, como o exemplo da Natura que você deu, do lado educacional, enfim, só para ficar a dica aqui para os insiders que ainda não ouviram esse podcast, ouvirem depois. É muito legal. Eles fazem um trabalho bárbaro, assim como esses outros que eu citei agora, o Instituto Natura tem um trabalho espetacular, o Instituto Positivo tem um trabalho espetacular, enfim, posso citar trocentos aqui, mas isso é muito importante porque é a empresa entendendo que ela faz parte dessa sociedade, dessa comunidade, isso é muito importante. Luiz, eu ia te fazer uma pergunta aqui, mas você respondeu tão bem respondido para a Bárbara que eu acho que você já acabou respondendo a minha também. Mas assim, a minha pergunta era a seguinte, como as marcas, o que as marcas devem fazer para elas não soarem oportunistas? mas eu acredito que você já respondeu que elas devem ser verdadeiras, elas não podem contar uma história falsa e em cima dessa história falsa querer fazer um marketing. Isso daí é facilmente detectável hoje em dia. Mas se você quiser você pode aprofundar. Isso, isso. Se você quiser você pode aprofundar. Eu não acho. Pode falar. Não, não, não. Pode complementar depois eu falo uma vez só. Tá, é. A segunda seria quais são os principais cuidados que elas precisam ter e eu acho que mas realmente o que é importante hoje em dia você até falou sobre críticas, né? E é verdade hoje em dia não importa o que você faça você pode estar ajudando crianças na África levando água para vilarejos afastados ainda assim sem ser criticado de alguma maneira. Não tem como. Então essa é a minha pergunta a minha terceira pergunta. A primeira é o que as marcas precisam fazer para elas não soarem tão oportunistas ou o que elas têm que fazer para elas não soarem oportunistas? quais são os principais cuidados que elas precisam ter? E a terceira é como as marcas se preparam para lidar com as críticas? As críticas não existem sempre mas tem alguma coisa que ela possa fazer para sentir menos impacto das críticas? Eu acho que começando pelo fim a primeira coisa para sentir menos o impacto das críticas é você se preparar para receber e ter a certeza absoluta que você vai receber. Então por isso é importante você contratar serviços de monitoramento de redes sociais você ser ativo nas redes sociais você não se esconder na hora que você tem uma crítica porque a questão é o seguinte você estando nas redes sociais ou não vão falar de vocês é o fato nem que seja no reclame aqui mas vão falar de você então você estando lá você tem minimamente uma capacidade de se defender o segundo ponto é se aquilo que você faz tem verdade você tem entrega e o que eventualmente aconteceu foi um erro ou mesmo pior ainda se for uma coisa hater de uma pessoa eu garanto para você eu já passei pela experiência algumas vezes o Fábio acompanhou uma principal dela se vocês quiserem eu conto depois o case do estádio mas assim a própria rede te defende né então os próprios amantes daquela marca vão te defender porque sabem que se você tem verdade aquilo pode ser uma crítica pontual ou pode ser uma crítica descabida de um simples hater então acho que a melhor coisa para você se preparar é saber que elas existem então saiba conviver com elas né mas voltando cara assim o que que acontece quando a gente fala de verdade a verdade obviamente começa na na sua entrega né na sua causa então quando você vê por exemplo é a Braskem apoiando uma série de projetos de ecologia você pode fazer de duas maneiras você pode fazer de uma maneira falando batendo no princípio olha eu sei que eu poluo eu sei que eu utilizo petróleo como fonte de matéria-prima para produzir plástico ok mas eu tenho melhorado minha cadeia de produção eu tenho dado descarte corretamente dos produtos é e eu estou apagando aqui as minhas pegadas né o meu footprint aqui deste jeito estou replantando estou fazendo floresta estou desenvolvendo materiais de plásticos que não sejam tão duradouros e sejam mais biodegradáveis não sei mas você pode assumir que você sabe que tem um problema e que por conta disso você está tomando outras medidas né o que não necessariamente significa que você precisa acabar com o negócio então ou você pode fazer desse jeito ou você pode inventar que você tem um projeto social que você planta árvores e que por isso você é super boazinha sem falar né ou omitindo ou deixando um pouquinho mais obscuro ali qual é o seu lado o seu lado mais sombrio né então essas coisas já começam a contribuir com essa verdade a outra coisa é um tom que você faz né se você começa a fazer num tom de que você é super boazinha olha como eu sou legal etc etc as pessoas também vão começar a achar que você está fazendo aquilo para desviar o assunto né então se você faz com verdade se você né faz aquilo de um jeito que que mostre para as pessoas que de fato você está investindo naquilo simplesmente porque aquilo vai beneficiar esta comunidade né acima de tudo é tudo bem e hoje as pessoas estão mais preparadas para entender no marketing de causa que é ok todo mundo ganhar dinheiro nessa cadeia né então assim é ok a empresa ter lucro é ok eventualmente o consumidor pagar um pouco menos ou abrir mão de alguma coisinha entendeu é ok né e é ok aquela organização aquela causa receber um valor que eventualmente ou individualmente possa ser pequeno entendeu entendeu então o projeto da visa por exemplo foi muito nesse sentido né então assim a visa tinha um propósito específico né para o visa causas que foi criado pela causa que você citou aí da pesquisa né do instituto junto com a SPM e o Ipsos é é uma pesquisa que eu participei da gênese dela lá atrás então eu tenho muito carinho para falar dessa pesquisa e aí basicamente o que que acontece você é é vai trabalhando aquilo de um jeito para que o seu consumidor vá reconhecendo o seu trabalho e que de alguma forma o seu consumidor se reconheça né então é importante também o consumidor se reconhecer é nesse exatamente nesse fórum de 2018 por exemplo teve uma palestra do cara da Ben & Jerry né e e ele falou ele falou o seguinte ele falou cara desde os Estados Unidos a nossa causa é a causa LGBTQIA+, né eu sei decorar as vezes e aí ele falou assim essa é a nossa causa mas eu falei o que que tem a ver com sorvete talvez nada mas essa é a nossa causa então no Brasil por mais que existam outras causas talvez ele entendeu que talvez não tivesse tanta verdade verdade e ele entendeu que ele podia perder clientes inclusive por conta disso né porque tem hater tem hater de tudo contra o lado e ele falou tanto faz eu vou peitar porque essa é a nossa causa isso é o que eu acredito e aí você e aí você traz a verdade né e aí a verdade vem sozinha porque as pessoas porque vai fazer com que você participe do movimento como um todo não é simplesmente um selo estampado né vai fazer com que você apoie a causa com que você entenda com que você mergulhe com que você descubra quem são os atores dessa causa né ou com que você descubra quais são as reais dores dessa causa né e aí isso automaticamente vai te trazendo credibilidade né então às vezes uma foto que você usa faz toda a diferença às vezes um valor que você usa faz toda a diferença então lá no instituto por exemplo a gente não tinha né o hábito de divulgar o percentual ou quantos reais da compra daquele determinado produto era revertido para o instituto por quê porque é muito variável aliança né enfim era um percentual em cima da pólice do seguro de automóvel que tinha um ticket médio de mil e oitocentos reais por ano a milita era um valor fixo em cima de cada pacotinho de coador de café então não dá para você comparar e aí então contando um case que de fato aconteceu por exemplo a gente no instituto fez uma parceria com a CCR né para fazer com que os pedágios da CCR arredondassem o troco e esse arredondamento virasse uma doação né super legal você está no pedágio você vai pagar em dinheiro você odeia receber aqueles 20 e 30 centavos a gente tinha um teto de 40 centavos você nunca você não quer receber ou doar mais do que 40 centavos só que os caras fazem 20 milhões de transações por ano então você começa a fazer conta né são 40 centavos mas quando você começa a ter um monte de transação claro que nem todo mundo vai topar mas isso começa a dar volume né o que aconteceu eles foram trucidados trucidados nas redes sociais porque o pedágio é caro porque a estrada é ruim porque não sei o que porque aí um monte de coisa inclusive que nem tinha a ver com a CCR porque as datas da CCR geralmente são boas as pessoas começaram a desabafar o mundo hater entrou e começou a bater né então tem coisas que são delicadas e tem que saber que isso vai acontecer né então tem que saber muito bem assim o que que exatamente você divulga como você divulga pra quem você divulga e tudo isso vai ajudando a formar esse grande mosaico do que é o marketing de causa por falar em público a gente tem um público endinheirado que investe público investidor e é um público que a gente tem diversas oportunidades pra alocação do dinheiro hoje tem inúmeros ativos inúmeras possibilidades de você colocar o teu dinheiro pra pra se rentabilizar pra ter rendimento em diversas em diversas plataformas corretoras enfim mas um ponto muito interessante que até é um tema que eu gosto muito de abordar é o investimento de impacto social que além de você investir você ainda tem a rentabilidade e tá ajudando alguma instituição organização enfim e o Dix é um especialista nesse tema também eu queria saber Dix qual que é a diferença pros insiders entenderam um pouco melhor como funciona até pra eles tirarem o dinheiro da poupança insiders tire o dinheiro da poupança coloca em investimentos mais rentáveis a nossa taxa de juros não tá valendo a pena qual a diferença entre o investimento convencional e o investimento de impacto Fábio tem basicamente duas duas vertentes e duas formas de você fazer isso a primeira delas é você criando produtos que de alguma forma revertem pra uma causa tá então por exemplo uma história real 2000 2000 2001 mais ou menos eu tava no Itaú eu trabalhava eu era um braço de marketing dentro da asset do Itaú e aí eu resolvi criar o fundo Itaú Unicef o Itaú já tinha um prêmio Itaú Unicef já tinha uma parceria com a Unicef e eu achei que tinha tudo a ver naquele momento porra no 2000 novo milênio os Estados Unidos já tinha muita coisa nesse sentido eu falei eu vou criar um fundo de investimento renda fixa né cuja parte da taxa de administração ia ser revertido por Unicef bom junto nessa nessa mesma nesse mesmo momento começaram a surgir o fundo verde né o fundo da criança o fundo do não sei o que e tal e aí você foi foi criando muita coisa mas o mercado nunca soube explorar isso muito bem hoje o mercado tá muito mais bem preparado tá pra fazer isso por quê? porque já se percebeu que o caminho né não não era esse que eu tinha imaginado lá atrás tá conceitualmente a minha ideia tinha furos né não vou chamar de que foi um erro mas a ideia tinha furos né básicos falhos tá que eu sei eu falhei e não prever tudo mas o fato é que não é você só repassar taxa de administração pra uma causa que as pessoas vão investir o dinheiro né e aí eu vou voltar um pouquinho pro marketing de causa mas você vai entender por quê porque sempre sempre que você faz esse tipo de relação você tá colocando pro consumidor o seguinte olha você que vai comprar um celular ou você que vai fazer um seguro ou você que vai comprar um Big Mac se você fizer isso você vai ajudar uma causa mas antes de ajudar a causa eu preciso que eu tenha um celular que seja bom eu preciso que o Big Mac seja uma comida que seja boa eu preciso que o seguro que eu tô comprando seja um seguro bom então antes de fazer qualquer compra as pessoas fazem uma análise de ok isso vai me atender isso é bom pra mim então tá se for bom pra mim então que vai ser bom pros outros então a causa funciona sempre como um tiebreaker né ele é sempre um desempatador tá se eu tenho duas marcas as duas são ok pra mim só que essa ajuda as pessoas essa não a chance de eu ficar com a que ajuda as pessoas é muito maior então no caso do fundo é muito parecido quer dizer as pessoas começaram a perceber de que tinham outros fundos que rendiam mais então assim por que eu vou colocar meu dinheiro aqui que vai render menos né se eu posso colocar no fundo o que vai render mas aí eu faço a doação né eu escolho a minha causa e eu vejo isso então hoje os fundos eles estão indo muito mais pra uma linha de comprar papéis de empresas socialmente responsáveis porque hoje o termo que a gente usa são empresas ESG né E de Environmental S de Social e G de Governance tá então se você for pegar por exemplo não existe um conceito muito definido e não existe um selo eu sou uma empresa ESG ou não o que acontece é lá atrás em 1999 né por isso você vê que as datas batem quando eu pensei nesse fundo a Bolsa de Nova York criou um negócio chamado Dow Jones Sustainability Index então o que que ela fez ela criou um grupo de empresas dentro do índice grandão dela pra falar o seguinte olha essas são essas empresas são as empresas socialmente responsáveis e ela criou critérios tá ela criou critérios disso então lá em 1999 a gente tava falando que ela selecionou 280 empresas pra fazer isso tá no final de 2019 já passavam de 1.100 empresas tava quase batendo 1.200 empresas selecionadas por que isso porque obviamente essas empresas foram se mostrando mais rentáveis ou seja empresas que são socialmente responsáveis empresas que são ESG elas tem uma performance de resultado barra lucro melhor do que as empresas que não são é a Unilever fez um soltou uma pesquisa no finalzinho de 2016 2017 falando que os produtos da Unilever que tinham uma causa que tinham um propósito cresciam 30% a mais por ano do que os produtos que não tinham causa por trás né pra Bárbara que falou né que gosta de números né que a gente fala bastante de números aqui isso é um número impressionante então isso pra um investidor faz muita diferença você comprar papéis de empresas socialmente responsáveis então isso é uma vertente a segunda vertente é eu vou montar um negócio social de impacto o que significa isso significa que eu vou montar um negócio que vai impactar uma determinada comunidade então é o o o o produto em si o serviço em si é para uma comunidade e eu vou ganhar dinheiro com isso né então você tem por exemplo uma empresa super bacana uma empresa de engenharia e todo o modelo de negócio dos caras é feito para fazer pequenas reformas em casas em favelas e comunidades então ele não vai ganhar em uma reforma ele vai ganhar na escala só que com isso o que que ele faz ele vai lá ele tem um plano de financiamento não sei o que então ele consegue negociar com as casas de material de construção ou mesmo com os produtos né os insumos de material de construção valores diferenciados tal não não porque tem uma causa por trás então quando o cara vai lá né e reforma a sala ou reforma o banheiro de uma dessas casas é o tamanho do impacto é um absurdo pra vocês pra vocês terem uma ideia eles comentam né eles falam que fazendo a reforma da sala e fazendo principalmente a reforma do banheiro isso faz com que o homem da casa deixe de ir mais vezes ao bar e chame mais vezes os seus amigos pra ficar em casa porque ele não tem mais vergonha do seu banheiro ele não tem mais vergonha da sua sala né e agora ele tem uma coisa bonitinha tem um impacto nas crianças porque tem menos mofo elas respiram melhor então elas sabem que elas estão num ambiente elas podem estudar com um pouco mais de tranquilidade só que tudo isso é pago então essa pessoa paga pela obra ela paga pela reforma então ela paga pelo material de construção ela paga né pelo engenheiro ela paga pelo pedreiro mas obviamente num outro custo então o dono da empresa tem lucro porque ele consegue ter escala suficiente pra isso ele tem uma política de custos né compatível com isso e portanto ele consegue ter um resultado positivo lá na frente tem uma outra tem uma outra empresa relativamente recém criada da minha grande inspiração minha amiga de infância Ana Maria Drummond que chama Somos Todas Marias onde é uma empresa privada né que tem que dar lucro mas ela tem um mote por trás que é empoderar mulheres de comunidades dentro de uma série de ações entre elas por exemplo salão de cabeleireiro tal né mas é uma empresa entendeu é uma empresa então hoje você começa a ter por exemplo já uma estrutura de mercado financeiro olhando pra isso uma das primeiras que enxergaram isso é uma empresa chamada Vox uma Vox Capital a Vox nada mais é do que uma empresa de venture capital ela investe ela pega dinheiro de fundo ela montou um fundo ela tem investidores e ela empresta o dinheiro pra essas empresas se mobilizarem isso tanto vai funcionando que o BTG acabou de montar uma área pra pensar nisso BTG né pra pensar o seguinte quais são os negócios que impactam comunidades mas que são lucrativos né e que vão crescer mas que precisam de aporte que precisam de aporte financeiro precisam de aporte de know-how técnico e assim por diante então essa é uma outra forma ou seja você na verdade investir diretamente na empresa tá mas a empresa tem um fim social declarado vamos chamar assim não sei se consegui deixar claro deixou sim Luiz aliás você tá dando uma aula pra gente nesse assunto que é tão importante tão bacana falar sobre marketing social eu queria aproveitar ainda essa esse bloco vamos chamar assim aqui dentro do nosso papo sobre investimento eu queria que você falasse se esse tipo de investimento também é acessível pro pequeno investidor como que as pessoas que estão começando a investir ou empresas menores enfim podem trabalhar com marketing social esse tipo de investimento ele é um investimento que ainda não está tão acessível pro investidor menor mas do jeito que a gente está caminhando com essa briga excelente pro investidor que é você ter XP de um lado o PTG digital do outro o Ágora do outro quer dizer essa essa concorrência né pelo dinheiro do investidor é maravilhosa é maravilhosa né então de novo quando eu trabalhava com assets você tinha você investia no Itaú se você era cliente de Itaú né pra você ter um fundo um pouquinho melhor você tinha que ser cliente personalité e aí o Bradesco tinha a mesma coisa e criou o Prime e aí na época o ABN a mesma coisa e criou o Van Gogh né e o Banco do Brasil a mesma coisa e criou o Perso se não me engano que chamam deles entendeu então assim era banco eu investia onde eu tinha conta corrente né e aí fazia esse movimento que o Fábio acertadamente sugeriu agora né assim ah eu tirava o dinheiro da poupança deste banco e colocava no fundo deste mesmo banco agora não agora você tem uma liberdade muito grande então o que vai acabar acontecendo é que na medida que o mercado tiver mais estruturado tiver mais maduro eu tenho certeza absoluta que sim isso vai ser acessível para todo mundo o que hoje já é acessível é a primeira modalidade que eu comentei tá então se você pegar como eu estava falando você não tem um selo ESG quem que está montando esse selo são as empresas do mercado financeiro então começou com a bolsa de Nova York lá em 99 mas hoje a B3 aqui no Brasil já tem o seu portfólio de empresas ESG a XP não concorda muito então ela montou o seu próprio hall de empresas ESG e aí o que está acontecendo é que cada um desses caras está montando fundos com essas empresas então assim eu vou comprar papéis de empresas que sejam socialmente responsáveis ou ambientalmente responsáveis e aí e nem dinamente você pode comparar as curvas você vai ver que já no médio prazo não é nem no curto já no médio prazo as empresas que são ESG elas dão mais retorno pelo simples fato daquilo que eu falei lá atrás porque elas já têm um produto ou um serviço que tem um propósito porque elas olham as suas comunidades porque elas cuidam bem dos seus colaboradores dos seus fornecedores dos seus clientes de toda a sua rede entendeu então naturalmente o que acontece é que as pessoas trabalham mais felizes o fornecedor de quem ela compra já não vai apertar tanto não vai querer uma margem de lucro tão grande porque sabe que ela paga em dia sabe que ela negocia com respeito então naturalmente você acaba tendo mais resultado lá na frente então acho que para o pequeno investidor talvez os fundos hoje seja uma melhor alternativa mas com certeza a gente vai chegar na parte do investimento o crowdfunding no fundo é um pouco isso no fundo todo fundo de investimento é um crowdfunding ou a chamada a vaquinha ele é uma coisa coletiva então em algum momento esse conceito também vai vai chegar para empresas investimento direto na empresa Luiz conta um pouco para a gente sobre o seu trabalho na Liga Solidária conto com o maior prazer do mundo é eu acho que tem voltar um pouquinho né é em 2016 quando eu saí da da Aliança eu recebi um convite para ir para o Instituto Ayrton Senna que já era nosso parceiro na época na Aliança e para ajudar a reestruturar a área de captação e e foi um produto foi um pedido né uma proposta muito fácil né de aceitar porque durante toda a minha carreira independente da área ou do cargo enfim que eu estivesse ocupando eu sempre estive muito próximo das ações sociais das empresas que eu trabalho então eu estava na Fundação Bank Boston ajudando depois quando eu fui para o Itaú e aí quando eu fui parar de marketing especificamente né no Itaú eu a Fundação Itaú Social era uma das minhas clientes internas né depois eu fui para o Einstein então a gente tinha um trabalho muito bacana de voluntariado e de banco de sangue né da sala de doação de sangue quando eu fui para a agência né para a Energy da Young então ali por exemplo eu cuidei de algumas coisas de espécie mata atlântica tal depois na Alianza Alianza tem a aba a Associação Beneficiente né dos funcionários da Alianza que eu sempre fiquei meio por fora ali ajudando né paralelamente até um dia que de fato eu entrei e virei um diretor ali junto para ajudar arrecadar fundos tal para as crianças então é uma coisa que sempre teve muito dentro de mim então quando veio o pedido do instituto foi uma coisa meio natural de todas as causas eu defendo praticamente todas elas mas educação para mim é a mais tocante é a que mais faz sentido para mim porque acho que com educação a gente provavelmente resolve 80% das outras causas né desigualdade desigualdade financeira racial de gênero né e aí hoje na Liga o meu escopo é um pouquinho maior do que tinha no instituto a Liga Solidária é o nome atual da Liga das Senhoras Católicas então é uma organização social criada em 1923 por mulheres e desde então ela é presidida por mulheres 100% da história né então é uma é uma organização que vai fazer 100 anos daqui a pouco e 100% da sua administração desde a sua fundação foi feita por mulheres e eu brinco assim que essas velhinhas eram muito porreta cara porque elas estavam muitos anos à frente do seu tempo né então a primeira grande coisa que elas estruturaram foi então vamos montar uma organização social para ajudar as pessoas mais vulneráveis mas de um jeito que de um lado essas pessoas não fiquem só recebendo um dinheiro recebendo uma comida ou seja não seja um trabalho assistencialista e do outro lado de uma forma que a Liga se autossustente então a Liga começou montando uma uma escola né era era escola de atividades domésticas de economia doméstica nada mais era do que você criava se montar uma escola para ensinar mulheres principalmente jovens né a trabalharem em casas de famílias então ensinava a lavar ensinava a passar ensinava línguas porque muitas dessas famílias falavam francês em casa né então tinha aula de francês tinha aula de italiano tinha aula de inglês incluindo aula de culinária e aula de economia então é assim como é que você consegue comprar melhor né onde você compra melhor qual é o melhor produto para você consumir e aí essas mulheres saiam dessa escola de economia doméstica e iam trabalhar elas tinham uma formação a partir daquele momento de um emprego que é super digno mas elas tinham uma formação para fazer aquilo e aí elas aprendiam a não serem exploradas dentro dessa dentro dessa função e elas aprendiam a ter a melhor entrega possível e aí o que foi acontecendo pouco tempo depois a Liga fundou uma escola chamada Colégio Santa Amália que fica ali na saúde e mais recentemente há 13 14 anos atrás a Liga fundou a unidade do Tatuapé Santa Amália Tatuapé então o Colégio Santa Amália é um colégio particular né para quem quiser entrar uma educação básica vai do infantil ao ensino médio ele é pago e toda rentabilidade da escola né todo super hábito da escola é 100% revertido para os projetos sociais né então assim tira obviamente a parte que vai para manutenção né salário etc as pessoas são empregadas são funcionárias dentro da escola funciona como uma escola normal só que depois que você tira né todas essas despesas o que você tem de superávit é 100% investido nas ações sociais da Liga então a Liga hoje ela atende mais ou menos 13 mil pessoas por ano em diversos pontos espalhados por São Paulo eu respondendo a sua pergunta o que que eu faço na Liga hoje eu cuido do que o mercado chama de mara de growth né dentro do terceiro setor minha área chama desenvolvimento institucional mas o que que é isso então eu cuido de toda a área de captação de recursos então de trabalhar com empresas de fazer doações com pessoas físicas né de montar esses projetos esses produtos de marketing de causa de salário seja lá o que for né mas junto com as empresas então a gente precisa acelerar esse lado tá de empresas então todo esse lado de captação de recursos tá comigo todo lado de voluntariado de montar programas de voluntariado tá comigo tem uma área de projetos e produtos que é uma área que existe pra pensar na melhor forma da gente ter um projeto social mas que a gente consiga ter captação de recursos já pensando como é que a prestação de contas disso tudo quantas pessoas a gente consegue impactar dentro desse projeto em quanto tempo a gente precisa pro projeto amaduro pra gente expandir né e assim por diante então tem uma área que ajuda a pensar muito nisso eu tenho uma área que é uma área de marketing tem uma área que cuida do marketing tanto da parte social como das empresas mantenedoras então o Colégio Santa Malha é uma empresa mantenedora a Liga tem mais três empresas a Liga tem um residencial de idosos chamado Lar Santana tem um centro de atividades físicas e intelectuais pra idosos chamado Gero Center e tem um flat ali no jardim chamado Plaza 50 então essas quatro empresas a escola o lar o Gero e o flat e o Plaza isso garante 50% de toda a receita dos projetos sociais da Liga então a gente faz o marketing de todas essas mantenedoras e de todos os projetos sociais todas as redes sociais captação de aluno matrícula dos idosos então a gente faz toda essa parte toda a parte de comunicação interna e imprensa também faz parte dessa mesma área e tem uma outra área que é uma área comercial específica do lar de idosos porque é uma área que tem muito a ver com o marketing geração de leads etc então também tem essa área comercial que está comigo então são várias muitas frentes ali no meio do caminho mas que no final onde converge converge na necessidade da gente ampliar a receita para tornar ainda mais saudável o financeiro da Liga para que a gente consiga expandir então como a Liga ela é uma organização mão na massa os custos são muito grandes então se você pensar por exemplo hoje boa parte do trabalho da Liga acontece num lugar que fica mais ou menos na altura do quilômetro 15 da Raposo bem na frente do cemitério israelita ali que chama Educandário Dom Duarte é um terreno de quase 500 mil metros quadrados era uma fazenda e ali dentro acontecem praticamente todos os projetos que a gente tem a gente neste lugar serve quando está full em pleno funcionamento sem pandemia a gente está falando de duas mil refeições por dia então a gente tem uma cozinha industrial a gente tem todo um preparo tem toda uma estrutura para poder fazer esse tipo de entrega então não tem como a gente pensar hoje em expandir o trabalho social sem buscar ajuda de empresas parceiras porque senão a gente vai ficar eternamente limitado até os outros 50% não chega a ser 50% são 47% mais ou menos de parcerias com o público com a prefeitura e com o governo do estado que são ótimas são sensacionais eles são muito sérios nesse sentido eles confiam muito no nosso trabalho e de outras organizações sérias então é um recurso importante mas que para a gente expandir do jeito que a gente quer expandir a gente precisa pensar nessas fontes alternativas de receita então a minha ida para a Liga foi nesse enorme desafio que é cuidar de tudo isso seja do lado social seja do lado das mantenedoras para garantir essa saúde financeira da Liga para que a gente consiga dar próximos passos e chegar nos 100 anos daqui a dois anos com os próximos 100 garantidos né então é um pouco é um pouco esse nosso objetivo nossa eu fiquei muito impressionado com a história da Liga e saber que existe projetos tão consistentes com tanta com tantas nuances né com tantos tantos diferenciais fiquei impressionado realmente a Liga a Liga hoje a Liga hoje só para fazer um pontal rápido a Liga hoje atende desde com Zé recém-nascida com creches a Liga cuida de 12 creches espalhadas por São Paulo até idosos né e o idoso da periferia ele ainda sofre mais do que o idoso né do centro porque é o lugar onde ele mora tem pouco acesso né difícil a família tem uma estrutura familiar muito diferente muito mais complexa então esse idoso fica abandonado mais facilmente ele é mais maltratado então é é um trabalho muito muito pesado eu vou contar uma história muito rápida só para vocês entenderem né o qual é a filosofia da Liga né é ali depois da guerra é em São Paulo já vinha desde a revolução de 30 tal depois junto a segunda guerra as mulheres foram para o campo de trabalho né as mulheres começaram a trabalhar de fato e etc só que existia um super problema para elas que é elas não podiam almoçar sozinhas num restaurante e para elas voltarem para casa pensa década de 40 50 né para elas voltarem para casa era muito trabalho elas não moravam perto do centro né enfim então não fazia muito sentido mas também se elas fossem sozinhas para um restaurante elas eram mal faladas né elas começavam a serem super rotuladas então a liga não teve dúvida na década de 50 a liga montou um restaurante só para a mulher sozinha que ficava no vale do Anhangabaú né então só podia entrar mulher solteira e tal depois abriu na década de 70 abriu para outros públicos tal mas assim era um restaurante simples não vou chegar a dizer que era um restaurante popular no conceito que a gente tem hoje mas era um restaurante simples de uma comida boa caseira com preço acessível mas que só podia entrar mulher entendeu então isso é o jeito liga de fazer a coisa né e que é sensacional eu brinco muito lá dentro né que eu acho que acertadamente hoje a gente vê muita discussão a gente vê muitas bandeiras né do feminismo do não machismo sendo levantadas etc etc e tem que levantar mesmo porque a desproporção é de fato muito grande mas a gente vê muito pouca coisa concreta acontecendo nesse sentido né e elas lá na década de 50 peitaram todo mundo e montaram um restaurante só pra mulheres né pra que essas mulheres não se sentissem menosprezadas e etc etc então a liga ela tem uma história fantástica né e aí alguns anos atrás tomou-se a decisão de não se chamar mais liga das senhoras católicas e passar a chamada de ser liga solidária porque não existe um vínculo direto a igreja nunca teve interferências etc entendeu mas sabe que elas eram católicas e uma das pessoas que mais incentivou essas mulheres a montarem a liga foi o don do arte né que foi o primeiro assilícito de São Paulo então por isso que elas acabaram assumindo o nome liga das senhoras católicas então pra tirar essa coisa mais religiosa que não existe passou a se chamar a liga solidária nossa que história maravilhosa coisa que o podcast proporciona pra gente né que outras mídias sempre dão aquela resumida e o podcast a gente consegue entrar um pouco mais a fundo em histórias como essa e por falar em histórias eu tenho uma história com o Dix que a gente trabalhou juntos durante mais ou menos seis anos na Alianz e eu vi alguns projetos que a gente trabalhou em conjunto o Dix como superintendente de marketing na época e eu na equipe de comunicação um desses projetos dois projetos deram muito orgulho que foi pra quem é palmeirense lembra a nomeação do estádio do Palmeiras em 2014 e também o projeto que a gente até mencionou aqui já na gravação que é do Instituto Tarton Sena onde parte da venda do seguro alto era revertida pro Instituto então o Dix já deu o exemplo desse projeto que foi assim fantástico foram dois projetos que deram muito orgulho bons tempos do marketing que a gente vivenciou e pra falar dessa história eu queria a gente sempre faz uma pergunta pro nosso convidado a gente não fala dos louros não quer perguntar os seus louros os troféus porque eu sei que você ganhou muitos troféus muitos reconhecimentos mas você vê que eu já falei dos defeitos aqui exatamente a gente quer saber os seus desafios profissionais porque com os desafios profissionais que a gente consegue inspirar os ouvintes quem está assistindo aqui no YouTube como você superou e passa a ser um ensinamento pra todos nós aqui conta pra gente Dix ah Fábio tem muitos né são mais de 25 anos de carreira então tem tem muitos desafios né mas se a gente pegar por exemplo na própria aliança a gente a gente tinha desafios grandes ali que eram primeiro do ponto de vista de negócio né então eram desafios que a aliança é uma gigante a nossa seguradora do mundo mas no Brasil ela ainda era relativamente pequena então como é que a gente ia brigar com os caras grandes né a gente tinha um orçamento de marketing você lembra disso que era a metade do último colocado que na época era a MAFRE como é que a gente revertia isso né então a gente quebrava a cabeça daqui quebrava a cabeça dali nada como escassez pra você ser criativo né e quando surgiu a ideia do estádio era um ponto importante porque a gente já tinha uma certa maturidade de marca pelo Brasil ou pelo menos em algumas cidades chaves ali pelo Brasil mas que em São Paulo não tinha tanto essa força né e São Paulo não tem como você querer crescer um negócio de seguros no Brasil sem estar em São Paulo a mídia em São Paulo é muito cara né então você comprar um pacote de Globo custava X a Globo com São Paulo custava 1.7X entendeu então assim você comprar Brasil né era era quase que você comprar só São Paulo então a gente precisava de uma forma criativa então o estádio o estádio foi uma super ideia que a gente teve o Edu cara brilhante era o CEO na época ele comprou a ideia ele cara tirou sangue da gente pra provar de que o estádio era de fato a melhor alternativa né então a gente chegou a fazer conta por exemplo pra ele pra falar o seguinte olha a gente pode com o mesmo dinheiro por ano a gente compra 50 guinchos eu ponho no negócio eu vou atender sinestralidade vou ter minha marca rodando São Paulo tal e aí só pra você entender a que nível a gente chegou né pra depois lá na frente falar assim não o estádio era era de fato o melhor investimento que podia ter sido feito e eu vou dizer uma coisa assim graças a Deus ele foi feito né porque sem o estádio hoje ia estar muito frágil né toda a estratégia então esse foi um foi um super desafio né como é que você criativamente sai do oceano vermelho e vem pra um oceano azul né e consegue ter tua marca destacada a gente deu uma certa sorte na época porque quando quando começou a gente divulgou né o nome e quando começou o burburinho e tal o Palmeiras ainda estava na série B então a melhor coisa que tinha pro palmeirense era falar do estádio então toda a imprensa grudava nas notícias do estádio porque era sempre uma notícia boa que dava muito clique que dava muita audiência então a própria imprensa ajudou né a divulgar e a disseminar esse conceito por um outro lado quer dizer pouco tempo depois a gente internamente viveu dias muito difíceis né com troca de sistema com pane de sistema né e que enfim a gente a gente conseguiu reverter isso mas a gente passou por uns momentos de muito estresse então nesse momento de estresse que a gente precisava recuperar a credibilidade não era o estádio que ia fazer isso então aí surge a parceria com o Instituto Ayrton Senna porque aí você traz um ganho de marca em cima disso né e aí você consegue dar um fôlego então a gente fez pesquisa na época mais de 90% dos corretores tinham estavam super felizes né com isso então foram dois momentos muito desafiadores com certeza e hoje na Liga o desafio é enorme né porque a gente ainda está numa situação econômica delicada a pandemia não ajudou em nada então a gente sabe que as empresas estão contando nos centavos o dinheiro e a gente que já veio de empresa né sabe a pressão que tem para você manter budget etc então eu também entendo esse lado mas por outro a gente tem uma situação social que também se agrava né então é complicado então por exemplo a gente como eu falei para vocês o cor da Liga não é ser assistencialista mas o ano passado não teve muito como a gente não fazer algumas ações que acabavam sendo assistencialistas então primeiro que a gente os projetos sociais ficaram fechados por conta da pandemia tanto o governo do estado como a prefeitura mandaram fechar as creches e os campos campos de trabalho mas a gente sabe que nas comunidades um monte de gente ficou desempregado então a gente começou a criar campanha de arrecadação etc no total a gente distribuiu mais de 15 mil cestas entre cestas de alimentação e cestas de higiene né deve ter dado umas 12 mil cestas das duas cestas né de alimentação e higiene e aí as outras é porque a gente recebia em doação já a cesta pronta de uma ou de outra enfim então mas no total eram mais de 15 mil cestas que a gente distribuiu e precisava né e precisava então o desafio que a gente tem hoje lá na liga é trazer mais pessoas adeptas né desse tipo de de trabalho que acreditam nesse trabalho transformador né que acreditam que as pessoas tem cada um tem o seu potencial e de novo o portfólio da liga é muito grande né então a gente consegue trabalhar com empresas super pequenas a gente consegue trabalhar com empresas bem maiores né e cada um tem o seu seu pedacinho ali né então o desafio da gente trazer mais empresas da gente se reestruturar do ponto de vista de projetos etc é hoje eu diria pra você que talvez seja um dos maiores desafios da minha da minha carreira assim mas trabalhar no terceiro setor é um negócio que te dá uma te dá uma compensação que que no final o segundo é bem difícil te dar né então é muito é muito legal é muito gratificante nesse nesse sentido das pessoas que você conhece né do tanto que você aprende do tanto que você enxerga as realidades né então tudo isso é muito muito diferente então você sair do Allianz Arena né do conforto do camarote do Allianz Arena né pra você subir o morro é um é um negócio que que te faz pensar em muita coisa né eu continuo amando o segundo setor continuo sendo apaixonado pelo segundo setor mas o terceiro tem algumas coisas ali que que te desafiam não só como profissional sabe te desafiam como pessoa né então isso é muito legal Luiz foi muito legal aproveitando até a tua última frase aqui foi muito legal ver esse lado realmente humano que o marketing pode trazer para as empresas esse lado social que as empresas tem e precisam cada vez mais ter como você mencionou nesse momento de pandemia foi muito importante essas ações sociais né principalmente com os lugares que tinham difícil acesso a suprimentos básicos né foi muito legal também por um outro sentido relembrar uma história que eu participei um pouco no bastidor aqui verdade pra quem não não sabe eu e o Fábio nós nos conhecemos desde 2013 quando eu fiz a Rádio Allianz com ele e o Luiz também estava presente nesse período aí então eu acompanhei um pouco desses desafios que o Luiz trouxe aqui do Name Rights quando o antigo Palestra Itália virou Allianz Arena Allianz Parque aliás e foi muito legal reviver todas essas histórias e principalmente ver o quanto a gente já evoluiu mas quanto a gente ainda precisa evoluir nessa questão social principalmente ligada da comunicação e ao marketing você tem alguma dica assim que eu consiga dar embora você nem tenha pedido a dica a gente vê hoje dentro do universo do marketing todo mundo indo pro lado de dados então assim o profissional de marketing o profissional de comunicação tem que ser um profissional de dados e tem mesmo tem que saber disso mesmo mas atrás desses dados a gente nunca pode esquecer que são pessoas nunca então a gente tem que sempre ter essa relação com pessoas sempre Luiz e com a nossa frase máxima aqui do Insidercast que são no final que é no final do dia são pessoas lidando com pessoas puxando aí um gancho que você deixou pra gente eu gostaria muito de te agradecer pela presença por aceitar o nosso convite por compartilhar com a gente o teu conhecimento a gente sempre termina falando que o convidado deu uma aula e hoje não foi diferente você deu uma aula pra gente aqui e muito obrigada mais uma vez e eu também gostaria de me despedir aqui dos Insiders do Clayton do Fábio com vocês agora meninos Bárbara eu que agradeço o convite eu acho que é sempre uma oportunidade muito legal de falar com pessoas que estão fazendo uma coisa nova e que estão tentando mexer um pouquinho aí nas estruturas então pra você Fabião Cleiton acho que parabéns super obrigado pelo convite espero que os Insiders gostem tirem algum proveito enfim gente todos os meus perfis de redes sociais são abertos então também quem quiser seguir mandar perguntas etc é por Luiz D que você me acha em qualquer lugar então um espaço como esse é muito bacana pra dar voz acho que a projetos diferenciados não só o nosso mas o Boticário enfim todos os outros que vocês têm feito aí obrigado a vocês seguem lá o Luiz que é Luiz com S Luiz Dix D-I-X simples assim simples assim Dix foi um prazer falar com você foi uma honra receber você aqui no Insidercast também vou me despedindo aqui mandar também um abração pros Insiders e passar a bola aqui pro Cleiton Lúcio fazer o encerramento do Insidercast bem pessoal infelizmente chegamos mais mais um final de um episódio né eu agradeço a você que me assistiu até aqui nos assistiu na verdade se você gostou desse episódio nos procure nas redes sociais nós estamos no Instagram arroba Insidercast também estamos no LinkedIn arroba Insidercast e agora na segunda temporada também temos nosso canal no YouTube Insidercast então se você gostou curte e compartilha com as pessoas que você acha que esse tema vai ser relevante na vida delas outra coisa também é o seguinte pessoal se você quiser mandar dúvidas críticas sugestões nós temos o e-mail que é contato arroba insidercom ponto com muito obrigado novamente por vocês terem nos assistido até aqui e como sempre nós nos vemos no próximo episódio tchau pessoal tchau 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 tchau